Mais um Fica Dica no ar e hoje vamos falar de espetáculo, comédia e improviso A peça portátil que está em cartaz aqui no Rio de Janeiro E traz João Vicente de Castro, Gregório de Vivier, Luiz Lovianco e Gustavo Miranda É isso? Acho que é isso, vamos lá Como eu já falei, portátil é uma péssima comédia de improviso E como toda comédia de improviso, rola aquela interação com a plateia que também tem nessa peça Ai, está nascendo humanizado Cara, faz mais força, faz mais força pra eu nascer melhor Tá muito complicado nascer assim, gente Como é que a pessoa vai nascer de um jeito que tu não nascer, tá complicado Falam que é cesariana Já nasceu falando É grandalhona Faz se chamar Maria Júlia Só que diferente das outras, eles fazem algumas perguntas e selecionam uma das pessoas da plateia Que sobe no palco, fica ali participando meio que de uma entrevista Eles perguntam tudo sobre a vida da pessoa E depois começam a improvisar em cima dessas respostas, em cima da vida dessa pessoa É muito divertido fazer uma peça que você não faz ideia do que vai acontecer E é muito legal Porque realmente você não faz ideia E aí quando a pessoa da plateia começa a falar a sua história Você começa a pirar e a construir o roteiro na sua cabeça Só que esse roteiro também ele e os outros dois estão construindo ao mesmo tempo A primeira palavra que eu falei Ela falou What's up? A plateia gosta muito de ver a coisa não funcionando matematicamente Como ela planejou na cabeça dela Ou como ela achou que ia funcionar, entendeu? A plateia gosta muito de ser surpreendida E quando ela vê que a gente também, às vezes, está desestruturado e tal Eles adoram, então eu acho que o improviso é o acerto, mas é o erro também Ele faz parte dessa aventura no palco O que será isso aqui? Eu estou com dificuldade de entender isso O que será isso aqui? Ô, pão para o pão de açúcar? Comprar alguma coisa? Ah, pão de açúcar! Eu acabei de ver um mini pão de açúcar Além de ser muito engraçado, mostra que eles são muito inteligentes E muito bons atores e tem ali um timing de estar toda hora ali Um conectado com o outro e interligado Para poder saber e lembrar de coisas que as pessoas já disseram E sempre fazendo os jogos ali do improviso Não tem muito como explicar, né? Eu falando assim está meio confuso, né? Mas aí você vai lá, assiste, você vai entender melhor e vai se divertir bastante Portato está em cartaz aqui no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gave Então você já sabe, vai lá, assiste, depois volta aqui e me conta o que você achou Se você gostou assim tanto quanto eu gostei E é isso, aproveita e segue a gente nas redes sociais Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui no vídeo, curte, compartilha Mas tudo que vocês tiverem que fazer, entendeu? Dá essa moral pra gente Até a próxima, fica tchau!